Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas, juntas somos mais fortes, juntas somos melhores, ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós, podemos ser o que quiser, toda mulher, toda mulher, toda mulher. Uma síndrome específica do mundo do trabalho. A síndrome de burnout é o resultado de níveis devastadores de estresse no campo profissional. O termo traduzido do inglês ao pé da letra significa queimar completamente. A pandemia trouxe uma sobreposição de tarefa que os profissionais tinham, cada uma seu momento, seu horário, sua rotina. Essa sobreposição colocou um número maior de pessoas sob o risco do desenvolvimento da síndrome. Em 2022, por determinação da Organização Mundial da Saúde, passa a fazer parte da nova classificação internacional de doenças. De acordo com uma pesquisa realizada no Brasil, aproximadamente 30% dos brasileiros sofrem com a doença. Mulheres são as que mais sofreram com a sobrecarga na pandemia, acumulando mais tarefas do que os homens. O termo mãe cansada, inclusive, foi o mais pesquisado pelo Google em 2021. É sobre burnout, suas consequências e como superar a síndrome que vamos conversar hoje com a psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental, Cláudia Mello, e com o Eloá Regina Castro, que após ter sofrido este esgotamento mental aos 21 anos, desenvolveu o perfil Vencendo o Burnout. Olá, primeiramente, sejam muito bem-vindas aqui ao Toda Mulher. Agradeço imensamente a participação e a disponibilidade de vocês. Eu gostaria de começar com a Cláudia Mello, para colocar mais clareza sobre essa síndrome. Cláudia, explica para a gente o que é a síndrome e por qual motivo ou por quais motivos ela se acentuou durante a pandemia. Sim. Quando a gente fala sobre burnout, a gente pensa sobre o que já havíamos conversado sobre essa máquina, que é o corpo humano, que está em exaustão. Eu falo que é um avião sem combustível, né? Quando a pessoa está completamente desgastada, sem energia para nada, ela se sente completamente fora daquilo que ela iniciou, vamos dizer assim, quando a gente fala sobre o trabalhador, né? Ele chega ali com aquele gás, com aquela disposição e de repente, e que não é de repente, a gente entende que tem um processo, não é de uma hora para a outra, por isso que é muito difícil fechar esse diagnóstico, porque não é qualquer coisa que é síndrome de burnout. Então, a gente tem que ter uma escuta muito bem atenta para conseguir diferenciar, às vezes, aquela ansiedade, a síndrome do pânico, a depressão, e que elas são, na verdade, são os que sinalizam essa síndrome. Então, a gente precisa identificar com muito cuidado para a gente não trazer para esse paciente um diagnóstico distorcido, até porque, com esse diagnóstico de burnout, a gente vai precisar de um processo, de um clínico também, para poder verificar algumas questões da saúde física, enfim. Justamente, eu pedi, desculpa, só te interromper, Cláudia, que é importante a gente frisar. Por que eu fiz essa pergunta? Porque algumas características e alguns sintomas do burnout podem ser confundidos com depressão, com estresse, muitas vezes, o profissional está em uma situação extrema de cobrança. Então, essa linha tênue é muito importante, porque muitas vezes a pessoa pode estar assistindo e falar, ah, não, então eu tenho a síndrome do burnout. Exato. E, às vezes, não é. Então, por isso que eu perguntei. E eu fico muito preocupada quando a pessoa vai buscar, primeiro, a medicação, sem buscar a terapia, porque, às vezes, quando a pessoa, dependendo do psiquiatra, ele não tem muito essa escuta, ele vai se atentar aos sintomas. Então, a pessoa chega ali falando sobre alguns sintomas de depressão, ele vai ser diagnosticado com depressão. falando sobre ansiedade, ele vai ser diagnosticado e medicado com ansiedade ou síndrome do pânico. E isso é muito sério, porque não vai tratar realmente a causa. O que está trazendo esse paciente para o consultório? Então, assim, ter esse cuidado, o psiquiatra que vai atender esse paciente, ter esse cuidado, essa sensibilidade de buscar esse histórico desse paciente para conseguir identificar o que realmente ele tem. Porque muitas pessoas ficam por muitos anos sendo medicada e o tratamento não evolui porque foi diagnosticado errado. Infelizmente, isso acontece muito. Quantas pessoas já chegaram aqui no consultório adoecidas com 3, 4, 5 anos tomando a medicação para depressão? E quando você para para ouvir a história daquela pessoa, buscar os relatos dela, você percebe que ela desenvolveu a síndrome de burnout. E aí você tem que fazer um outro procedimento, porque você vai ter que fazer alguns desencaminhamentos para ela conseguir tratar algumas questões que é questão também física, fisiológica. Ela precisa ver como é que está essa pressão, como é que está esse rim, como é que está a sua glicose, coisas básicas, né? Que às vezes passa despercebido. E se o profissional não tivesse esse cuidado, essa preocupação em buscar esses detalhes, passa de uma forma camuflada e o paciente fica ali por muitos anos sendo tratado da maneira errada. E quando a gente para para falar, quando você colocou lá sobre a pandemia, que isso realmente intensificou, é claro, se essa pessoa já vinha nesse processo, dessa sobrecarga, vai trazer isso agora para a pandemia, porque as pessoas já acumularam serviço, então as pessoas não têm mais horário, elas não têm mais finais de semana, a sua casa, que era o seu lugar de descanso, de lazer, de prazer, de relaxamento, se tornou realmente um campo de guerra, de batalhas. Então as empresas não têm mais esse critério, não têm mais a ética de informar só as segundas-feiras, então final de semana, meia-noite, cinco horas da manhã, as mensagens estão chegando, os relatórios precisam ser feitos, e as pessoas já estão sobrecarregadas de verdade. É claro, eu tenho que reforçar o que eu estou colocando, é que se essa pessoa já vinha num processo de excesso, e nessa pandemia isso se intensificou, pode causar sim a síndrome de burnout. Agora, normalmente, tranquilo, e agora nesse momento de pandemia, um ano e pouco, quase dois anos, a pessoa desenvolveu a síndrome de burnout, ainda não temos pesquisas sobre isso. Nós vamos ver isso depois, ouvindo melhor essas pessoas, porque elas estão chegando no consultório, com essa sobrecarga, mas ainda não com os sintomas da síndrome de burnout. Exatamente, Cláudia, porque, na verdade, a sobrecarga profissional em determinados segmentos sempre existiu. E pegando tudo que você explicou para a gente, eu queria saber, da Eloá, como foi esse gatilho? Porque a gente acabou de falar que tem várias características que podem se confundir, que a gente às vezes não percebe, não é um mês que você fica sendo cobrada pelo seu chefe, que você tem um projeto importante para entregar, que você vai ser acometida pela síndrome. Porém, podem ser coisas que vão se passando. Sabe aquele ditado que você vai pegando a sujeirinha, vai colocando debaixo do tapete, vai colocando debaixo do tapete, chega uma hora que você não consegue ultrapassar o tapete de tanto que você guardou. Então, eu gostaria, Eloá, que você compartilhasse com a gente como foi essa sua experiência. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, compartilhando com vocês a minha história. O meu episódio com a síndrome de burnout, ele foi bem antes da pandemia. Como ela falou, como a Cláudia falou, a síndrome de burnout não tem a ver com a pandemia. Sempre existiu, a gente tem visto muitos relatos agora com a pandemia, mas já existe há algum tempo, já recebeu esse nome há algum tempo. E no meu caso, eu já vinha há anos com uma rotina muito estressante. Eu já tinha... Eu era universitária, era servidora pública e fazia trabalhos voluntários. Então, eu era uma pessoa que estava sempre com a agenda cheia, eu sempre me ocupando e produzindo, sabe? Eu via muito o meu valor em cima daquilo que eu produzia. Eu não gostava de ficar parada, eu não gostava de descansar, não gostava de tirar um tempo para relaxar, porque eu achava que eu estava perdendo tempo. E achava que o caminho do sucesso era a sobrecarga, era a parte de ser adulto bem-sucedido. Então, nessa rotina de estudante, profissional, fazendo trabalho voluntário, estudando inglês na época, eu fazia o curso, morando sozinha, com um monte de atividades, o meu corpo começou a dar sinais que eu só fui prestar atenção quando eu colapsei. E aí, sim, eu recebi o diagnóstico de centralmente de burnout. Mas, Eloá, você teve alguma identificação física? Porque, por exemplo, muitas vezes essa sobrecarga, tudo que você descreveu, é uma carreira e é uma vida de sucesso que todo mundo quer. Então, como que você percebeu? Você buscava, você buscou, você conquistou, mas não parava, pelo que você me falou. Se ficasse parada, estava perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo sucesso. Quando que o seu corpo sinalizou? E se ele sinalizou, foi fisicamente? Sim, os primeiros sinais foram cinco meses antes. Na verdade, eu tinha trocado de setor. Eu tinha acabado de trocar de setor. Eu era servidora pública em um órgão. E um outro concurso que eu tinha feito, que eu era concurseira, fazia várias provas, um outro concurso que tinha me convocado me chamou. E nesse novo local, a proposta de trabalho pareceu mais interessante para mim. Como eu estava nessa corrida, né, de crescer profissionalmente, de aprender, evoluir como profissional, eu troquei de setor e estava super empolgada com esse novo local. Nesse novo local, eu queria mostrar serviço, eu queria fazer um bom trabalho e eu era muito cobrada. Era um local que exigia de mim um desempenho muito bom e eu era perfeccionista também. Somado isso, eu comecei a ter dor de cabeça. Uma dor de cabeça que me chamou a atenção, mas eu tomava um remédio e seguia em frente, porque eu não podia parar. Um tempo depois, essa dor de cabeça começou a ficar incapacitante. Eu tomava mais remédios e comecei a sentir dor em outros locais do corpo. Uma dor nas costas que eu não passava, que eu achei que era algum problema de coluna. Depois eu comecei a ter azia. Eu comecei a perceber um cansaço fora do comum, mesmo quando eu acordava. Eu acabei de acordar, eu já acordava cansada. Eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada, mas eu não fazia ideia que se tratava de alguma questão de saúde mental. Eu só tomava remédio e seguia em frente, porque eu achava que eu não podia parar. E você usa muito o passado. Eu era perfeccionista, eu era... Não é mais? Graças a Deus eu estou em recuperação, digamos assim. Graças a Deus. O burnout veio para mim como uma chance, uma oportunidade de mudar. Quando eu tive a síndrome, eu tive que parar de trabalhar imediatamente, assim que eu tive o diagnóstico. Como eu falei, foram cinco meses antes, demonstrando sintomas, buscando ajuda, até que um dia eu colapsei. Nesse dia eu tive que ir ao médico e receber o diagnóstico. Ali em diante eu comecei a me cuidar. Entrei na terapia, como a Cláudia falou. Eu busquei um tratamento mais do que medicamentoso, sabe? Eu até tive que tomar medicação, mas mais do que uma medicação que resolvesse o meu problema. Eu fui entender toda a minha história, todo esse processo que eu fui desenvolvendo, que me levou a esse lugar. Então eu comecei a fazer um tratamento reverso, né? Eu comecei a voltar para levar uma vida mais saudável, em que eu pudesse trabalhar de forma mais saudável. E aí hoje, para mim, graças a Deus, tudo isso é passado, né? Hoje eu olho como alguém que venceu o burnout mesmo. E Cláudia, existe... A Eloá falou que, por exemplo, é uma rotina muito desgastante, a mente está sempre em atividade, não pode parar. Ela mesma citou agora que ela acordava cansada. Começou com a dor de cabeça, tomava medicação. A dor se transferiu para outra parte do corpo, ela tomava outra medicação. É real isso? A falta de identificação, as pessoas predispostas, ou até mesmo as que já desenvolveram a síndrome, elas criam, digamos, não sei, vícios ou café, algo para manter aquela rotina, porque pelo que eu pude, na pesquisa, perceber, é que é uma rotina que você tem que ter alguma válvula de escape, digamos assim. É real isso? É real. E o que eu achei interessante, a Eloá colocou um ponto que, realmente, quando eu estou avaliando esse paciente, eu procuro identificar quais são as características desse paciente, a sua personalidade, e ela fala sobre esse perfeccionismo. Ela gostava das coisas muito certas. Então, geralmente, é uma predisposição. A pessoa que é muito perfeccionista, ela já tem uma predisposição, porque ela vai para o excesso. Esse excesso de organização, de controle, porque inconscientemente tem ali um desejo por gratificação, reconhecimento. Então, a gente, quando para para ouvir essa história, você vai buscar isso lá nessa infância dessa pessoa. Como é que ela era? Como é que ela era? Quem reforçou esse comportamento? Porque, às vezes, os pais, sem perceber, reforçam nos seus filhos. Todas as vezes que eles fazem alguma coisa muito bonitinha, arrumam o quarto, guardam os brinquedos, parabéns, você é maravilhoso, você é maravilhosa. E quando a criança não faz aquilo, ou faz mais ou menos, entre aspas, a criança não recebe esse reconhecimento. Então, ela internaliza que fazer tudo de uma forma perfeita, organizada, estruturada, dar para ela esse retorno, desse reconhecimento, desse carinho, desse afeto. Então, às vezes, a pessoa vai da infância para a adolescência e para a vida adulta, nesse momento que todo mundo ali, que está à sua volta, fica reforçando esse ato. Toda vez que eu acerto, eu recebo essa admiração e esse reconhecimento. Então, Cláudia, é como se esse diagnóstico fosse algo realmente muito específico e com todo o cuidado de até retroceder na família e na infância. Então, eu preciso ir para o intervalo rapidinho, mas a gente volta já já. O Toda Mulher vai para o intervalo. Não sai daí, porque a gente volta já já. Toda Mulher Toda Mulher Toda Mulher Toda Mulher Toda Mulher Toda Mulher Toda Mulher